Olá, sou o Antônio Ari e essa é mais uma edição do Minuto CPC. E hoje venho falar de uma das novidades trazidas pelo novo CPC, ou seja, a audiência de conciliação ou mediação obrigatória, estabelecida pelo artigo 334. Tanto a conciliação quanto a mediação são meios alternativos de resolução de conflitos. O que as difere é que na conciliação, o terceiro facilitador da conversa interfere de forma mais direta no litígio, podendo até sugerir opções de solução para o conflito. Já na mediação, o mediador facilita o diálogo entre as partes para que elas mesmas proponham alguma solução para o conflito. Outra diferença está pautada no tipo de conflito. Para conflitos objetivos mais superficiais, nos quais não existe relacionamento duradouro entre os envolvidos, aconselha-se a utilização da conciliação. Para conflitos subjetivos, nos quais existam relações entre os envolvidos, ou até mesmo o desejo de que esse relacionamento perdure, indica-se a utilização da mediação. Como, por exemplo, temos as ações de divórcio, as ações de alimentos e até mesmo as ações de guarda. O novo CPC trouxe, como já dito, a audiência de composição como questão obrigatória. No procedimento comum, o réu não é mais intimado a responder, e sim para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. O artigo 334, que já mencionei, traz essa obrigatoriedade e define ainda alguns pontos que passo a destacar para o maior fácil entendimento nosso. Número 1 Entre a data da designação e da audiência, deve haver um hiato mínimo de 30 dias, enquanto que o réu deve ser citado pelo menos 20 dias antes da realização dessa audiência. Número 2 A audiência será presidida por conciliador ou mediador, sendo possível que seja presidida por servidor com outras funções em locais que não hajam essas figuras. Número 3 A audiência de conciliação ou mediação poderá ser cindida quando a autoridade que a presidir entender necessário, não podendo ser marcada essa continuação para uma data superior a dois meses da primeira sessão. Número 4 O autor é intimado por seu advogado, já o réu, por ser sua primeira participação no processo, é intimado pessoalmente. A regra é que a audiência seja obrigatória, mas ela pode não ser realizada quando todas as partes envolvidas no caso manifestem desinteresse na composição consensual, ou quando a lide não admitir autocomposição nem mesmo em tese. Lembrando que para que não haja audiência, todas as partes envolvidas devem requerer de forma explícita, não bastando apenas o desinteresse de uma das partes, todas têm que querer. O autor deve indicar que não quer a audiência logo na petição inicial, enquanto o réu poderá fazê-lo numa petição autônoma, desde que com uma antecedência mínima de 10 dias da data marcada para a audiência. Não mais se admite que uma das partes falte a essa audiência de conciliação, e justifique alegando simplesmente o desinteresse em conciliar ou em fazer um acordo. A parte é obrigada a comparecer sob pena de multa. Além disso, a parte não poderá comparecer desacompanhada de um advogado, de modo a garantir o conhecimento das implicações jurídicas e de qualquer acordo a ser celebrado na audiência, bem como as consequências de não fazer o acordo. A autocomposição por uma conciliação ou mediação será reduzida a termo e homologada por sentença. Bom, vou ficando por aqui, espero ter esclarecido alguns fatos sobre o tema, e aguardo vocês até o próximo Minuto CPC. Um abraço!